Em torno do sexo, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Questão número 201 de O Livro dos Espíritos Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Transexualidade, homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e assexualidade que se exteriorizam no campo da forma ou nas sutis engrenagens da psique, tem suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito. As expressões em que hoje a sexualidade se manifesta e recebe o ridículo ou a chacota, o aval, a imitação da sociedade, examinadas pelo lado espiritual, merecerão de futuro justo tratamento por legisladores e psicólogos, Médicos e psiquiatras, educadores e sociólogos que terão corrigida a afeição do problema, ensejando o mais amplo entendimento nobre da vida em todas as suas manifestações e finalidades. Singularmente vinculada à anterioridade do espírito, a problemática do sexo exige carinho e caridade. Estamos em plena era de renovação planetária. A Terra se eleva na hierarquia dos mundos, passando de planeta de provas e expiações, para planeta de regeneração que se caracteriza pela presença do amor como elo fundamental entre as criaturas. Hoje que estabeleçamos em nós o reino do amor e o amor pede respeito, o amor pede compreensão, o amor pede acolhimento, o amor pede inclusão. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti